Registrar a história e a memória das pessoas e grupos sociais que se envolveram em conflitos por posse de terra no Paraná. A partir da história dos grupos sociais e de suas organizações, refletir a cultura e a contribuição dessas comunidades tradicionais para a formação desta região e ainda fornecer subsídios para a compreensão das diversas formas de organização social. Estes são os objetivos principais do projeto Memórias dos Povos do Campo, Cultura e Conflitos Sociais no Centro Sul do Paraná, apresentado neste seminário realizado na União Oeste Campos Francisco Beltrão. O projeto nosso nasceu a partir de uma preocupação do Museu Nacional, nós desenvolvemos esse projeto a partir dessa ideia, que é compreender melhor a dinâmica das comunidades tradicionais, faxinalenses, quilombolas, indígenas. No caso aqui do Pinhão tem as comunidades poceiros, que tem uma particularidade na gestão do meio ambiente, da forma com que a comunidade trabalha com o meio ambiente, da forma que ela usa a agricultura. O grande esforço que tem de vários técnicos de extensão, que seja na área de saúde ou na área agrícola, que ele seja mais eficaz, que às vezes a não percepção das particularidades inviabiliza a política ou então torna ela improdutiva. Essa é a principal questão nossa. E explicitar a contribuição desses grupos para a identidade paranaense, porque a gente percebe que esses grupos são colocados de lado quando falam de coisas positivas na história do Paraná. O projeto Memórias dos Povos do Campo, Cultura e Conflitos Sociais no Centro-Sul do Paraná tem o apoio do Ministério da Cultura, União Oeste, Universidade Federal do Paraná e Instituto de Terras e Cartografia e Geossciência. O seminário propôs esse diálogo entre os pesquisadores, professores, estudantes e representantes de movimentos sociais sobre as conquistas e a atual situação socioeconômica das comunidades tradicionais, como poceiros, índios e quilombolas. Estamos tratando da questão dos quilombolas, mas também sabemos que temos problemas e discussões muito importantes com os faxinalenses, com a população indígena e outros povos tradicionais que formaram e foram e são importantes para o desenvolvimento do Paraná. Então o nosso trabalho é de buscar subsídios também, propor solução para que eles possam de fato ter a sua terra no seu nome e que possam, a partir daí, se desenvolver, crescer e melhorar a sua condição de vida. Aqui na região de Francisco Beltrão, como faz parte da faixa de fronteira, da nossa zona da faixa de fronteira, a questão fundiária é tratada especificamente pelo INCRA. Mas nós temos parcerias e, enfim, para que a gente possa estar junto com o INCRA, está desenvolvendo ações que visem melhorar a qualidade de vida dessa região e de outras regiões do estado do Paraná.